Pensando bem, talvez eu tenha nascido pra ser o amigo de todo mundo, né? Mas não vou amaldiar bem. Fazer o que, né? Ei, mano, ei, mano. É sério que tu falou que nunca mais queria me ver? Logo eu que vale a pena ver de novo? Ei, mano, se a gente deixar no vácuo, não fique triste, não. Porque quem com vácuo fez, com vácuo será feliz.